Revisão na marca, será que vale a pena? Pois é é pessoal, é assim, nem sabem o que quer dizer isto aqui, holy service, hora de fazer a revisão, vamos lá então, vamos passar ali na Yama e fazer a revisão à moto. E pronto, já chegamos aqui à oficina, aqui há uma loja oficial, um motor 7, aqui em Lisboa e vamos aproveitar de fazer aqui a revisão, pá, até já. Pois é, será que compensa fazer a revisão da marca? Há várias situações, né, compensa pelo menos quando a gente compra uma moto nova, pelo menos se tiver uma garantia de um ano ou dois, convém ser lá, não é? Porque se não, para a gente perdemos a garantia, a política deles, não é? E a partir daí, continuamos a fazer na marca, ou fazemos nós próprios, não há quem faça as revisões próprias, nós próprios. a gente vai passar aqui, ou a pessoa começa a ir a uma oficina de um amigo, uma oficina de rua, ou outra oficina onde passa mais barato, qualquer coisa do género. Pois é, será que compensa? Se a gente tudo bem, a gente sabe que na marca é mais caro, mas também temos, sei lá, garantias, não é? Não sei, o que é que vocês acham? Pá, eu no meu caso, costumo levar a marca, pronto. A moto já passou da garantia, mas continuo a levar a marca. Pá, pronto, já no carro eu faço a mesma coisa, não é? E já lá passei estes gachos, senão nunca mais saio daqui, pá. Como eu estava a dizer, eu costumo a fazer na marca. É pá, desde que comprei a moto, costumo lá a fazer na mesma. E, pá, eu gostava de saber se vocês fazem na marca, se fazem em outra oficina, sem ser na marca, porque costumo assim mais barato, não é? Eu gostava de saber. Pá, deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários o que é que costumo a fazer. Está bem? Pá, um abraço para todos. É, 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 é É, 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 é É, é É, 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 é